A mobilização dos professores contra a reforma da Previdência Social e também a reforma trabalhista proposta pelo governo federal é tema de uma Assembleia Estadual realizada nesta tarde. De acordo com a diretora de Assuntos Jurídicos e Trabalhistas do Cinti em Tubarão, a intenção é unir forças para debater sobre essas questões que podem, segundo ela, prejudicar o professor. Uma possível greve também será discutida, mas Sônia acredita que a categoria não será favorável ao movimento. A nossa regional vai levar por não greve, porque nós entendemos que essa greve não é só dos professores, são de toda a população, inclusive o empresário. Por que o empresário? Porque geralmente ele deixa a empresa dele para filho, para neto, é hereditário, e o filho e neto vão estar concorrendo o emprego com ele, porque ele vai demorar para se aposentar também. Sônia afirma que apenas uma parcela dos professores da rede estadual de Tubarão deve ir até Florianópolis. Por isso, as escolas terão aulas normalmente. Para explicar melhor a luta contra as reformas, a categoria irá realizar uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Inclusive, nós vamos ter, quinta-feira, vai ter uma audiência pública na Câmara de Vereadores, até a gente estende o convite à sociedade, para que fique mais esclarecido o que pode acontecer, se essa reforma for aprovada, e para unir forças para que os vereadores exijam dos seus deputados que essa reforma seja rejeitada. Legenda Adriana Zanotto